Música Olha, em uma cerimônia simples e rápida, o governador Tião Viana tomou posse dos primeiros minutos de 2015 na Assembleia Legislativa. O presidente da LEAC, Elson Santiago, referendou a vontade popular que garantiu a reeleição de Tião Viana em outubro do ano passado. Olha, atenção, tem a imagem, tem as imagens, a reportagem, Jardel, então vamos lá, vamos para aqui para o telão, tem a reportagem sim da posse do governador Tião Viana, vamos acompanhar com o Jardel Angelim. O governador do Acre, Tião Viana, tomou posse na Assembleia Legislativa pouco depois da meia-noite. Familiares, amigos e autoridades prestigiaram a solenidade. Na entrevista coletiva, o governador afirmou que vai construir uma nova relação com o Parlamento. A base de apoio do governo na próxima legislatura é composta por 15 deputados. Um dos desafios destacados pelo governador reeleito pelo PT é no campo econômico. O ano que vem é um ano de austeridade, de dificuldade para o Brasil inteiro, porque é assim que ainda vive o velho mundo, a Europa, saindo e levantando, começando a sair de um quadro de coma econômico, vamos dizer, a América do Norte também, o Brasil vive as suas dificuldades, mas nós teremos um ano de ajuste econômico, um ano de avanços econômicos e o meu papel é o controle fiscal adequado, firme, políticas de investimentos e graças a Deus nós já consolidamos neste primeiro governo créditos suficientes para manter firme as políticas de desenvolvimento e fomento a política de emprego, melhoria salarial e mudança mais favorável nos indicadores. Logo após a cerimônia, o governador seguiu para o Aeroporto Internacional de Rio Branco, ainda na madrugada do dia 1º, onde embarcou em um voo para Brasília, para acompanhar a posse da presidente da República reeleita, Dilma Rousseff. Legenda Adriana Zanotto